A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 50 processos na tarde de quinta-feira, 25 de abril. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Bolsonaro Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Os anúncios foram feitos pela secretária de plenário Lorena Simão, enquanto que a tradução em libras pela intérprete Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.